Aquário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. As estrelas estão lhe dando liberdade total para tirar o máximo proveito dos prazeres ao seu alcance. Você precisa recarregar suas baterias sozinho e fazer um balanço. Isso aumenta seus níveis de energia, humor. Você só poderá contar com você mesmo para manter o ritmo que começou. Leve-o lentamente. Amor, uma oportunidade de mudança em sua esfera emocional o pegará de surpresa. Controle-se e tome o seu tempo antes de tomar decisões radicais. Isto terá efeitos em longo prazo. Dinheiro, a mudança de status está ao seu alcance, se é isso que você quer. Mas as mudanças de todos os tipos são bem recebidas. Trabalho, você vai estar animado hoje. Hoje, nada será capaz de detê-lo. Não faça muitas coisas e preste atenção aos detalhes. Tenha um bom dia Aquário. Até amanhã.